Salve, salve família, firmeza, mais um voilzão galera, tamo aqui no Motovol do Brasil 2 Pra começar aqui o segundo vídeo do desafio dos inscritos, tá mano? Postei o primeiro vídeo aí, vocês gostou demais, teve bastante desafio, teve pra mais de 350 desafio, tá mano? Não dá pra fazer o desafio de todo mundo, tá? Seu desafio não apareceu aqui no vídeo Não precisa ficar triste, não precisa ficar xingando o canal, tá? Desmerecendo nós aí Porque o desafio de algum inscrito não aparece, o cara fica louco, tá ligado? Mano, se você ficar louco, xinga o canal, desescreve do canal, dá dislike no vídeo Que é isso, mano, se for moleque mimado aqui no canal, nem quero assim, tá? Pode cair fora do canal mesmo, porque são mais de 300 desafios, mano Não dá pra me fazer um desafio com... não dá pra me fazer um vídeo com 350 desafios, tá? É desafio demais, tá? Então tem um desafio que é sem lógica, tá ligado? Desafio da fuga na polícia, um desafio desse que não vai aparecer nunca Que eu falo, o jogo não tem polícia E eu falo também no vídeo, não comenta desafio grande, vai um lá e comenta Desafio ficar cortando giro 10 minutos, mano, eu vou fazer um desafio desse pra quê, velho? Vou ficar... vou fazer um desafio desse 10 minutos cortando giro Vai ser só um vídeo, mano, eu faço um vídeo de 10 minutos aí Com mais de 50 desafios, a galera não assiste muito vídeo grande Então, mano, deixa o like no vídeo, deixa um desafio diferenciado, tá? Pra você poder tá aparecendo em algum desafio aí, mano Deixa um desafio pequeno, mano, um desafio bem diferenciado E vamos lá pro primeiro desafio, tá? Vamos botar a meta aqui, mano, de 3 mil likes nesse vídeo Se você for novo no canal, se inscreva, tá? Compartilha o canal aí pra todos os seus amigos Seus primos, seu pai, sua avó, sua mãe Todo, hein? Seu bisavô Compartilha o canal, tá, mano? Vamos lá pro primeiro desafio Que pode ser o seu, hein? E o primeiro desafio aqui, mano, foi do parceiro André Ferreira Falou assim, o desafio é você fazer A Titã Capitão América, tá? Tamo aqui com a Titã 160, vou fazer ela Capitão América, tá? Vamos subir aqui na oficina Pronto, entramos aqui na oficina Tava com essa na Titãzinha aqui Tá montadinha Vamos fazer ela aqui Capitão América, tá? Vamos aqui de pintura Vamos botar aqui A asa do tanque, ó Vamos deixar a asa do tanque na cor azul, tá? Pra deixar ela a Capitão América Vamos deixar um azulzinho aqui bem top Eu deixei esse azul aqui, ó Para a lama, vamos deixar azul Cadê o para-lama? Para-lama aqui Para-lama deixar... É, o para-lama... Não, o para-lama tem que ficar vermelho, né? Azul, ó, tá? Vermelho, a frente vermelha, tá? Dá um saque aí, ó Desafio feito com sucesso Vamos lá Pro próximo desafio Pode ser o seu agora, hein? Dá um liga aí Como ficou top a modinha, tá? Ficou linda ela, hein? Vamos lá pro próximo desafio Pode ser o seu Família, o segundo desafio aqui Foi um desafio bem top, ó Foi do MT Vida Duvido você Um raspão E fazer 50 e 6 do Archcoin, hein? Pra mim, dá um grau, mano Dá um raspão Conseguir fazer 50 e 6 do Archcoin, hein? Vamos lá Nunca desafio o Willian Gaming, tá? Vamos conferir esse desafio aqui Sem cair, ó Vamos lá 46 50, 60 70 80 Pronto Conseguimos 96 do Archcoin Desafio feito com sucesso, tá? Vamos lá pro próximo desafio Que agora pode ser o seu desafio Que vai aparecer, hein? E o próximo desafio aqui Foi do parceiro Pedro Que me desafiou A cair com a Fan 160 Com estilo, hein? Um desafio muito top Bem diferenciado O parceiro caprichou no desafio Ele quer que eu caia com a Fan 160, hein, mano? Com estilo, hein? Mano, você quer me derrubar, mano? Quer que eu caia com estilo ainda? Vamos lá Olha esse desafio aqui Vamos tentar cair com estilo, hein? Vamos tentar cair com estilo aqui Com a nossa Fan 160, ó Como é que eu vou cair com estilo, mano? Vou tentar mandar um Drift Invertido, tá ligado? E bater no muro Bora tentar cair com estilo aqui, ó Bora tentar, né? Cair com estilo, ó Oi Olha, olha Nossa Que capote, mano Cair com estilo, hein? Deu meio que uma mortal Botou o braço no chão, ó Olha a moto como caiu aí, ó Tá vendo? Olha a queda com estilo aí Desavio feito com sucesso Desafio top Salve, parceiro Tamo junto, hein? Vamos lá pro próximo desafio Que esse agora pode ser o seu desafio, hein? Próximo desafio aqui Foi do parceiro Marf9 só, ó Você lasca isso mesmo, mano Desafio Tirar uma foto no grau, tá? Vamos tirar uma foto no grau aqui, ó Pega o celulazinho Bota o grau, ó Aí, ó Foto no grau aí, ó Raspou Pronto Desafio feito com sucesso Selfie no grau, tá? Vamos lá pro próximo desafio Desafio bem caprichado Bem diferente, tá? Você tem que comentar assim Desafio top, mano Diferente, tá ligado? E desafio que seja pequeno, tá? Tá parecendo um desafio De todo mundo, tá? Vamos lá pro próximo desafio Pode ser o seu Vai aparecer agora, hein? E o próximo desafio aqui, mano Foi do parceiro Pedro Desafiou fazer Minha antiga CG125, mano Carburada Pra quem não sabe, mano Tinha uma 150 aí, mano Era carburada, tá? Não era 125, tá, mano? Era uma CG150 Carburada Não julgo aqui Não tem por enquanto, tá? Mas vou tá fazendo aqui Com essa fanzinha 125, tá? Gostei do desafio dele aqui, ó Vamos tá levando essa moto Na oficina ali Vamos tá tentando fazer Igual era a minha 150 carburada, tá? Tá aparecendo a foto dela Na tela aí Se não tiver aparecendo Porque eu não tenho mais, tá, mano? Deixar ela aqui Estilo 650 carburada, tá? 2006, tá? Vamos chegar aqui na oficina Vamos dar uma modificada nela Quem tiver pronta Nós vota pra vocês Família E aí desse modelo Era a minha 150 carburada, tá? Lembrando Essa aqui é uma 125, mano Não dá pra fazer igual, tá? Porque ela é uma 150 carburada Antiga, tá? E aqui é uma 125 2010, tá? Assim ficou Uma romana moto, ó Ela era desse estilo assim Ficou parecida Desafio top, hein parceiro? Relembro aí No fundo do baú, tá? Vamos lá pro próximo desafio Que pode ser o seu, tá, mano? Ah, se o seu desafio não aparecer Eu não vi, mano Não fica triste não, tá? Comenta um desafio Beneferenciado aí Próximo desafio aqui Foi de quem? Foi do parceiro Nicolas Um desafio, mano Impossível que não tem como fazer, tá? Não ia nem fazer esse desafio Eu resolvi fazer Não sei nem porquê Desafio eu vou fazer o quê? Um zerinho Mano Um desafio desse aqui Não deveria nem comentar Por quê, William? Por quê, mano? Você empina a moto aqui, ó Você não consegue controlar a moto no grau Tá vendo, ó Empinou, ó Não consegue controlar a moto no grau Você acaba batendo na sua areia Não consegue controlar a moto no grau Consegue empinar só na reta, tá? Mas não tem, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha só Empina a moto, ó Vira o celular aqui, tá vendo? Ó A moto não controla, tá vendo? É só cair, ó Desafio não vai ser concluído Porque não dá pra fazer, tá? Não comente desafio assim, tá? Próximo desafio aqui Vira o parceiro Renan Me desafiou a da grau 130, tá? Vou fazer esse desafio aqui Com a Titan 160 2018 Azulzona Vou botar pressão aqui com ela, ó Só o ruim com essa moto aqui, mano Começa a pular sozinha do nada, tá ligado? Só você aumentar a sensibilidade Que melhora mais um pouquinho, tá? Vamos pegar 130 com ela aqui, ó Aí, ó Puxei no grau Vamos lá Pegar 133 Vai puxar no grau, ó Pulou sozinha a moto A gente empinando sozinha, ó Vai, motoca Aí, ó Eita, mano Capotou, hein Capotou Caiu É, nós puxamos o grau 126 Vamos lá pro próximo desafio O parceiro seu, tá? E o próximo desafio aqui, mano Foi do parceiro Miguel, tá? Desafio é dar um quebrão E desligar a moto por 5 segundos Um desafiozinho um pouquinho complicado Mas vamos tentar fazer Mandar um quebrão aqui Mandar um quebrão E desligar a moto por 5 segundos, hein? Vamos ver se vai sair O quebrão sem que saia, ó Aí, ó Subiu no quebrão, ó Mas o quebrão, mano Se eu mandar o quebrão aqui, ó A moto vai torna, tá ligado? Ah, mano Não deu certo não, tá ligado? Onde a gente tá mais uma vez? Mano, esses vídeos aqui, mano Eu gasto muito dinheiro, tá? Eu gasto mais de 5 mil reais 10 mil, tá? Pra fazer esse vídeo Então você tem que deixar o like, mano Tem que deixar o like mesmo Porque é um vídeo complicado de fazer, tá, mano? Motocross Brasil Desafios inscritos Pensam no vídeo complicado de se fazer, ó Vamos lá? Aí, ó Aí, ó Ah, mano Vamos lá pro próximo desafio, tá? Valeu ou não? Não sei não, hein? Vamos lá Próximo desafio aqui Foi do parceiro Juni Me desafiou Fazer uma montadinha bonita Porém diferenciada, tá? Vou fazer a montadinha aqui, mano Em cima da pança de 25, ó Primeiramente Vamos trocar o tanque dessa moto aqui Vamos trocar o tanque Vou escolher um tanque bem diferenciado aqui pra ela, ó Vai ser o tanque aqui, ó Dessa moto aqui, tá vendo? Colocar o tanque da Titã 2020, tá? Vamos lá Em usar Vamos fazer essa moto aqui montadinha Quando estiver pronta Eu volto pra vocês Dá uma atenção Como ficou a minha montadinha, tá? Essa aqui é uma fancy de 25 Montadinha, ó Ficou bem top mesmo, mano Bem diferenciada, tá? O mais diferenciado nessa moto aqui, ó Que eu deixei a rabeta Traseira original, tá vendo? Nossa, ó Dá um link na traseirona aí, ó Traseira original, tá vendo? Ficou muito top Deixei com a roda arraiada, mano Ficou lindo demais, hein Ficou uma montadinha top Uma montadinha bem diferenciada, hein Dá um link aí na moto Detalhe aí, ó Adesivo tudo modificado, ó Ficou muito lindo, hein Desafio muito top Parceiros, parabéns Vamos lá pro próximo desafio Que pode ser o seu, hein Deixa o like no vídeo aí, tá, família? Se for novo no canal Se inscreva O próximo desafio aqui, mano Foi de quem? Foi da Vitória Gaming Salve, Vitória Gaming Tamo junto, hein Desafio Ligar a moto no grau, mano Desafio bem confuso Como é que eu vou ligar essa moto no grau Que eu não sei, hein Vamos tentar desligar a moto no grau E ligar ela no grau de novo, hein Vamos lá, ó Aí, ó Desliguei Desliguei de novo Opa, opa, opa Calma aí E o próximo desafio aqui Foi de quem? Foi do parceiro Renan MXFN Desafio você deixar a Titã 160 2020 Solcando E explodir no grau e corte Mano, você é destruidor mesmo, hein Vamos pegar essa moto aqui, ó Vamos deixar ela solcando E vamos meter grau e corte na cidade, hein Explodir o motor da moto Não tem como, tá No jogo aqui não dá Se tiver, não explodir o motor dela hoje, hein Ó, esse desafio aqui, mano Foi do parceiro João Vitor, tá Desafio dar uma RL Impossível fazer uma RL aqui no jogo Tem vez que você passar na lombada aqui, mano Da uma Maria Turbita, tá ligado Dá uma RLzão Você vai capota Mas, ó, de vez em quando, tá Vamos tentar fazer aqui, ó Quando você quer não dar certo, mano Quando você não quer fazer, dá certo O ruim é isso, ó Não esquece de fazer, ó Opa Não foi, não Tentar mais uma vez, ó Aí tem que puxar num grau, tá ligado Na lombada, velho Ou tem que passar num grau na lombada Esse negócio desse, ó Aí, ó Aí virou uma Maria Turbita, tá ligado Esse desafio aqui foi do Caio Desafio você colocar a moto em frente A rodovia de obra e pedir um reboque Tá aqui a moto, ó Pede um reboque aqui, ó Ó, só aconteceu isso, hein Vamos lá pro próximo desafio Pode ser o seu Último desafio aqui foi do GP Gameplay, tá, mano Desafiou a da 130 na Fancy 25, hein Quero ver essa Vamos ver aqui, ó Nossa, mano Não sai de 120, ó Ah, mano Essa aqui é difícil, hein Essa aqui é difícil 120 a pulso, ó Cravado Não dá não, mano Dá não, dá não, dá não A moto não passou de 120 É o seguinte Vou deixar o vídeo por aqui, tá Se seu desafio não apareceu aí Não fique triste, tá Comente um desafio diferente Desafio pequeno, tá E seja caprichoso no desafio O vídeo ficou um pouquinho grande, tá Tamo junto, família Falou, valeu Fui E aí